Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Tech Force 2, Deck O Criador. Esse deck é um deck de uma das minhas cartas favoritas, que é a carta O Criador. Inclusive, por muito tempo, a primeira vez que eu zerei o Tech Force 1 foi com o deck dele, tentando fazer um deck dele, né? Porque não já vale nada de fazer deck, mas funcionava. O efeito do Criador é que, simplesmente, com o descartar de uma carta da sua mão, você pode invocar qualquer monstro do seu cemitério em modo de ataque. Isso é bem legal. É um efeito muito bom e não tem regras, pode ser qualquer monstro. Então, é um efeito bem quebrado. Quer dizer, qualquer monstro, entre aspas, né? Alguns monstros que não podem ser invocados, especialmente para o Hatties e tal, o Felgrande Dragon. Então, esses daí, eles não podem. Mas, monstros que não têm efeito que envolvem, tipo, monstros que podem ser invocados normalmente no cemitério, podem. Tanto que eu usei aí no final o Tualatin. Esse nome é maravilhoso, Tualatin. É um anjo. Eu tenho usado o Anjo 7, mas o Anjo 7, o Anjo 7, o Anjo 7, caramba, eu não consigo falar. O Anjo 7, ele não, ele, ele nega efeitos. Então, quando ele é invocado em campo, o criador não funciona efeito. Então, usar uma vez, Tualatin, tá aí pra suprir a necessidade. É, mas você pode colocar a carta alta que você quiser, tá? Vez que ela possa ser invocada normalmente no cemitério. É isso. De resto, é isso. Eu lembro de vocês se inscreverem no canal, deixarem o sininho, deixarem o like. E aqui são vídeos toda quarta e sexta ao meio-dia. E shorts são postados esporádicamente, que eu dou o conteúdo pra fazer. Então é isso. Fique com tudo. 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 Fique com tudo.